Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trago meus perfumes nacionais mais sedutores da minha coleção Claro gente, a gente acaba não conseguindo trazer todos, porque senão a gente acaba trazendo meu perfume e o vídeo fica 500 horas, tá? Mas eu trouxe assim os que mais tem aquele poder de sedução, aquele que quando você passa deixa aquele rastro de destruição Que todo mundo se joga aos seus pés, que todo mundo te deseja, nossa senhora que maravilhosa, enfim Vamos começar pela Natura, tá gente? Luna Absoluta, gente, ele é um perfumão sedutor com notas de chocolate Gente, ele é simplesmente maravilhoso, é um perfume sedutor aí pra deixar todo mundo de coraçãozinho Outro, gente, bom, vamos de Luna ainda, né? O novo lançamento do Luna Viva, gente, o Luna Viva é o poder de sedução, é o mais novo perfume Maravigold, gente Ele é um floral, é adocicado, madeirado, gente, sedutor, sedutor Maravigold O outro, gente, não pode deixar, né? De falar dele Que é o Luna Intenso, né, gente? Eu acho que pra mim é um dos perfumes mais sedutores aí da Natura Maravilhoso, com o patchouli bem carregado, um perfume mulherão, um perfume aí que arrasta quarteirão, gente Maravigold E o outro também, gente, esse adocicado aqui, que é o Luna Valentia Também Maravigold, um perfume sedutor Aquele perfume que deixa aquele rastro, né? Que você vai passando, o pessoal só falta pular em cima de você Da linha, gente, da linha Essencial, Essencial Supreme Esse perfume com violeta, com fundo adocicado Ele é inspirado no Insolence da Guerlain, então é um perfume mega sedutor Um perfume Maravigold, gente, esse perfume deixa um rastro de destruição, gente Maravigold Outro também, gente, deixa um rastro de destruição É o Essencial UD Essencial UD também É todo o poder de sedução que você possa imaginar tem esse perfume aqui Gente, esse perfume, toda vez que eu passo, o pessoal fica assim Nossa, que cheiro é esse Divino, gente, maravilhoso O outro mais recente da linha Essencial, que é Essencial Único Um perfume aí que também deixa um rastro de sedução Maravilhoso, gente Muito bom, um floral amadeirado Maravigold, com fundinho adocicado, gente Perfeito, perfeito, perfeito Da linha Una, ele já entrou, já entrou dos sedutores Que é o novo lançamento Una Somos Esse perfume amadeirado, especiado, com fundo adocicado, gente Já tô usando ele e o pessoal já fica assim Nossa, Andréa, que cheiro Maravilhoso, gente, maravilhoso Sem comentários Outro, gente, não poderia faltar, né Que é esse doce gourmand, com ischipim, com pão de mel Que é o Ilha Secreto, que deixa também aquele rastro de sedução Maravigold, meu Deus do céu Que perfume sedutor Maravilhoso Esses perfumes aqui, se vocês querem usar aí Pra uma ocasião romântica Né, pra uma night aí, gente Vai fazer sucesso São perfumes sedutores Né, pra você usar aí com seu marido Com seu namorado Enfim, com quem você quiser Vai deixar aquele Poder de sedução Aquele romantismo no ar Um romance Um romance mais selvagem Que aqui não tem perfume bobinho, não, gente Aqui não tem perfume bobinho, não Aqui é perfume mulherão mesmo Pra causar, pra chegar, chegando E mostrar pra que você veio Una Artisan Também, gente Não dá pra ficar Gente, os clássicos da Natura Una Artisan Essencial Una Uld Supreme Ilha Intenso Luna Intenso, né Ilha Secreto, gente São sempre perfumes sedutores, tá Entrando agora De boticário, né Vamos aqui com o Linda Gente, o Linda também Um perfume bem sedutor Esse floral com fundo adocicado Gostoso, maravilhoso Um perfume sedutor mesmo Pra você arrasar aí No seu encontro Aí na sua noite Enfim O outro é o Florata Red, gente Esse perfume aqui Que tem notas de maçã Tem a baunilha Ele é inspirado no Good Girl, gente De Carolina Herrera Que é perfume mais sedutor Que Good Girl de Carolina Herrera Não tem, né, gente Aquele famoso sapatinho Enfim Maravigold, então Florata Red Aí Um perfume sedutor Outro, gente Não são todas as meninas Que gostam, tá Mas ele é muito sedutor Muito sensual Que é o Crazy Choice Esse perfume Com bastante mel Um perfume especiado Com fundo adocicado da baunilha Muito gostoso Muito diferente Muito diferente, tá, gente Testem na loja Porque ele não é Assim Não agrada a todo mundo Ele é um perfume Peculiar É um perfume diferente Mas não deixa de ser sedutor, gente Ele é um perfume Muito sedutor Muito sedutor Outro do Boticário Também Muito sedutor Que é o Glamour Diva Gente O Glamour Diva Aí também É um perfume Muito sedutor Muito sensual Muito mulherão Com cheiro de cereja Com cheiro de calda Aquela cereja mais adulta Imponente Maravilhoso Gente Por incrível que pareça Sim Ele é um perfume sedutor Todos os homens gostam De sentir esse cheiro Que é o Egeo Choque, gente Egeo Choque Com muito chocolate Ele é bem sedutor Aí Então Fica aí Mais um perfume Aí do Boticário Sedutor Tem um aqui Da Avon também Gente Muito sedutor Muito mulherão Muito maravilhoso Que é o Farway Glamour Também um perfume Bem sedutor Um perfume Amadeirado Com fundo Abaunilhado Que delícia, gente Eu sou louca Pela linha Farway Eu acho que o único Que eu não gosto É do tradicional Do resto Eu gosto de todos, gente Então Farway Glamour E por último Um aqui da Eudor Que também é muito sedutor Que ele é inspirado Também no Scandal By Night Ele lembra Scandal By Night, né, gente Que é o La Victory Intense Só embalagem Já te seduz, né, gente Olha essa embalagem Que chique, né Um perfume bem gostoso Um floral com fundo Adocicado Muito maravilhoso, gente Muito a cara da sedução Então aqui Tem algumas dicas Assim Perfumes que Ao meu ver Da minha coleção Que são mais sedutores Agora chegou a hora da fofoca O fofoca daqui Já quero saber Qual perfume nacional Mais sedutor Que vocês têm Na coleção Aqueles que vocês usam Para a hora do abate Aquele bem sedutor Aqueles que vocês Gostam Esse aqui eu uso E deixo aquele Raço de destruição Realmente É sedução Na sede Já comentem aqui Tá bom? Então é isso Um grande beijão No coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente